Fala rapaziada, beleza? Trazendo um vídeo pra vocês hoje aqui. E como venho fazendo aí nos últimos trailers do Battlefield, hoje eu vou reagir ao trailer do novo Call of Duty, o Black Ops Cold War. Então vamos ver como ficou esse trailer. Eu não tive a oportunidade de ver ali na hora que saiu porque eu estava no trabalho. Quase que eu vi um trechinho, na verdade eu vi um trechinho do trailer até aqui mais ou menos a partir do helicóptero. Mas lembrei que eu podia gravar essa reação minha, né? Então deixei pra fazer em casa. Vamos lá. Lembrando que se você gostar de vídeos de Battlefield e eventualmente de COD, que a partir do COD agora em MW eu comecei a jogar mais devido ao Warzone. Então se inscreve no canal, deixa seu like aí no vídeo pra fortalecer, beleza? Vamos que vamos. E aí Eu me falei capturado no Pelelecinto, mano. Eu me falei capturado no Pelelecinto, mano. Eu me falei capturado no Pelelecinto, mano. Espera aí. Deixa eu ver aqui se tem legenda em português, legendas. Não tem português, mano. Tá. Meu querido americano, um conflito nuclear poderia ser o último de humanidade. Nossa, olha essa cutscene, velho. Cinco dias atrás, nós criamos a intel. O agente soviético Perseus está em jogo. Se ele está ativo, algo grande vai acontecer. Algo que poderia mudar o balance da guerra fria. Cara, o N2K tá bonito demais, mano. Vamos encontrar essa fã. Não foi o erro. Eu vou parar. Olha, tem trecho de gameplay aí, ó. Será que isso aí vai ser o gráfico mesmo do... do DPS5? Presidente, é a fã é verdade? Sim, senhor, nós acreditamos em isso. Dê ao Sr. Adler o que ele quer. Nossa, que cena louca. Essa é a fã é parte da fã. Eu sei que você não vai nos faltar. Olha, isso aí já é a gameplay, ó. Nossa, olha que louca esse mapa, irmão. Será que isso aí é o Orzoni? Mano, será que o... Mano, ou é campanha? Sei lá, cara. Pode ser que seja, hein? Pessoalaram que eu ia mudar o mapa. Provavelmente vão mudar o mapa. E... Caramba. Enfim. Legal o trailer. Tem umas partes interessantes aqui. E o gráfico... Pô... Fantástico, mano. Muito bom. É isso, guys. Vamos ver aí. Eu nem olhei o preço do game ainda, tá? Nem olhei o preço ainda. Mas eu vou dar uma olhada pra ver quanto que vai sair. Cara, e vendo um trailer desse... Tipo, vendo o trabalho que eles estão fazendo com o Call of Duty. A partir desse... O Modern Warfare, né? Que o COD vinha vindo de algumas decepções. Igual está o Battlefield agora, no momento. E os caras acertaram no COD MW. Trazendo o Warzone. E fazendo esse sistema de... De entrega de conteúdo muito bem feito. Entendeu? Tipo, Season Pass. Trabalhando muito bem em cima disso. Então, eu gostaria muito... Mudando um pouco de assunto, né? De um jogo que não tem nada a ver com o outro, mas... Tá ali. Que são dois multiplayer de FPS. O BF vem vindo... Pelo menos desse último, o BF 5. Foi muito decepcionante pra maioria dos jogadores, assim... Que jogam já de outros BFs passados. Que não são tão, assim, farfãs, sabe? O pessoal que entra lá e joga e pronto, acabou. É... Ele vem dando certas mancadas, né? Vários erros acontecendo. E eu tô crendo que o próximo vai ser muito bom. Porque eles estão tendo um tempo muito grande pra produzir o jogo. E, como eu falei, olhando um trailer desse aqui... É a hora que, tipo, eu espero, mano... Nem pra os caras virem e soltar um trailerzinho, tipo, semana que vem, tá ligado? Tipo, vamos soltar um nosso também. Pelo menos um teaser, só pra atiçar a galera. Só pra ver a reação, entendeu? Mas, enfim. Vamos esperar aí, porque... Battlefield só ano que vem, provavelmente. E esse código aqui parece que vai ser maneiro. Por conta de toda a história que envolve, né? A temática do jogo. E vamos ver aí o mapa, né? Como que vai ser o mapa... É... Do Warzone. Também. Que provavelmente irá mudar. Tranquilo? É isso aí, guys. Se tiveram gostado, deixa o like. Considere se inscrever no canal. Lives na Twitch, tá? Sempre vai tá aí na descrição ou no comentário fixado. Tamo junto. E é nóis. Fui.